Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou abrir uma caixa de um celular que não é novo, mas ele é um sucesso de buscas, é um sucesso de vendas. Pelo menos você vê em todas as listas de sites como o Zoom, por exemplo, e outros, eles sempre em primeiro lugar ou entre os 5, 10 mais buscados pelos brasileiros. Estou falando do A51 da Samsung, ele já passou aqui no canal bem rapidamente na época do lançamento, eu estive em uma loja da Samsung, consegui brincar um pouquinho com ele, mostrar para vocês, e agora ele chegou lacradinho, bonitinho, para teste. Então hoje eu vou abrir a caixa, vou mostrar o que tem dentro e vou conversar um pouquinho sobre as especificações e sobre o que ele traz de interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui a caixinha do A51, lacradinha, meus agradecimentos, aí a Samsung voltando a enviar os aparelhos aqui para o canal, muito obrigado. Vamos tentar abrir sem uma faquinha, né? Vamos ver se dá certo, deu certo. Então o A51, como eu disse, ele é um dos aparelhos mais buscados pelos brasileiros, então existe um interesse muito grande, porque ele está ali naquela faixa do meio da tabela, então acaba interessando bastante. Vamos lá, então, aqui primeiro temos uma caixinha com o extrator do chip, vamos ver o que mais vem aqui dentro, né? Aqui nós temos um guia rápido, né? Os manuais, mais nada na caixa, e esse adaptador aqui para a TV, esse celular tem TV, isso é bem interessante, né? São poucos celulares que ainda tem TV, e esse tem rádio FM e TV, tem uma dupla que o brasileiro gosta bastante. Então, vamos deixar aqui de lado, vamos pegar o aparelho, então aqui está o aparelho, vamos terminar a caixa, depois a gente volta nele, né? Vamos deixar ele aqui do lado. Então aqui nós temos um carregador, aí carga rápida, padrão normal, USB normal, nós temos também fones de ouvido, também naquele padrão comum da Samsung, deixa eu abrir um pouquinho só para mostrar para vocês, que é a pontinha, né? Para vocês verem qual é o modelo dele, é esse modelo aqui, bem confortável esse modelo, eu já usei antes, ele é bem confortável. Então, fonezinho aqui do lado, e por fim, o cabinho, que é USB tipo C de um lado, e USB regular, a comum, do outro lado, e não temos mais nada nessa caixinha. Bom, pessoal, então, o aparelho está realmente bem bonito, né? Tem esse grafismo aqui na parte traseira, vamos dar uma ligadinha para ver a tela, né? Nesse primeiro contato com esse aparelho. Bom, esse aparelho, ele hoje está na faixa dos R$ 1.859,00, até uns R$ 2.000,00 e pouquinho. Ele já vem com Android 10, a caixa, pelo menos que eu tenho de formação técnica. Ele pesa 172 gramas, é um aparelho com um peso interessante, ele não parece um aparelho barato, sabe? Ele tem uma aparência de aparelho bom, eu gostei bastante dele, ele é um excelente intermediário, aí na linha até do intermediário premium, se a gente for avaliar, eu acho que ele acaba ficando nessa faixa, tá? Seguindo aqui, ele conta com uma velocidade de download de 600 MB por segundo, e upload de 150 MB. É menos do que o irmão mais velho, a 71, mas não é pouco, né? Não é pouco, é razoável. O processador, ele tem um processador Exynos 9611, que não é o preferido da galera, mas é um bom processador, dá conta da maior parte das atividades, acho que com uma folga boa. Tem uma boa GPU, uma Mali G72 MP3, 4 de RAM, e memória interna de 128, que é muito bom, né? É uma memória bem considerável, e ainda tem espaço aí para um cartão micro SD, tá? Prosseguindo, a tela tem 6.5 polegadas, que é uma boa tela, tá? Um tamanho bem legal, com resolução Full HD, 1080 x 2400 pixels, densidade de pixel 405, e é uma Super AMOLED, que é uma tela excelente, e ainda tem a proteção Gorilla Glass 3, tá? Falando um pouco agora de câmera, nós temos 48 megapixels, aqui é na parte da câmera, bem interessante. Nós temos 4 câmeras aqui na traseira, que é bem legal para um aparelho intermediário premium, né? Então, nós temos uma câmera de 48 megapixels, uma de 5, uma de 12, e mais uma de 5, tá? Então, você tem aí uma boa, um bom conjunto ótico. Nós temos de abertura, F2, 2.4, 2.2, e 2.2, respectivamente. Também, poderia ser um pouquinho mais clara, 1.8, ou 1.7, mais 2, para um aparelho deste padrão, mais intermediário, eu acho que é bem razoável, é bem interessante, tá? A estabilização é digital, não é ótica, o flash em LED, e a câmera frontal tem 32 megapixels com F2.2, então, é bem interessante, né? Você tem uma resolução super alta nessa câmera frontal, o que é bem útil, né? Para todo mundo que gosta de tirar uma boa selfie, sozinho com os amigos, tá? Resolução de gravação de vídeo é de 4K na traseira, e também 4K na parte frontal, Sempre com 30 frames por segundo, slow motion em 240 FPS também. Wi-Fi é padrão AC, que é bem legal, é padrão de aparelho bem mais caro, tem rádio FM e tem HD TV, que todo mundo, né? O brasileiro gosta bastante de ter uma TV, e esse aparelho entrega aí uma TV dentro dele, né? Por isso até que tem este acessório aqui, né? Que acaba funcionando como uma anteninha, né? É aquele padrão aí tradicional, que nós já vemos há alguns anos nos aparelhos que tem TV. Falando aqui um pouco dos aspectos externos dele, aqui você tem um alto-falante, um microfone, nós temos USB tipo C, entrada padrão P2 para fone de ouvido, que todo mundo gosta, né? Eu não faço já muita questão há algum tempo, mas em média, acho que o brasileiro adora, né? Não gosta. E assim, eu entendo, eu tenho fones de ouvido aqui em casa bons com fio, e aquela história, você ouvir um fone bom, né? De um padrão um pouco superior com fio, sempre acaba sendo uma boa experiência. Aqui nós temos botões de volume e botão de ligar o aparelho, nessa outra lateral nós só temos a gavetinha aqui, e na parte superior apenas microfone, tá? Vamos ver se eu consigo pegar a ferramentinha aqui para abrir essa gaveta, para a gente ver como é que ela é. Então, vamos abrir essa gavetinha aqui e vamos ver o jeitão dela. Pronto. Aqui, vamos ver que tipo de gaveta que vem desse aparelho. Ah, legal, hein? Então, você consegue colocar nessa gaveta dois chips e ainda um cartão de memória. Então, bem completo, hein? Dá um pau em aparelho até mais caro. Dá para que não tenha gaveta híbrida. Então, eu acho que é isso. O aparelho me passou uma impressão super positiva. Gostei da pegada dele e a cor. Eu achei bem bonita, bem diferente. Uma observação poderia ter vindo com uma capinha, né? Mas, eu acho que mesmo... Olha, calma. Não, não, não. Acho que eu apertei sem querer. Bom, seguindo. Eu acho que poderia ter vindo com uma capinha. Seria interessante, né? Você já tirar ele da caixa, que seja uma capinha simples, como a maioria tem vindo, para poder quebrar um galho, para você não precisar correr atrás desse acessório. Mas, como o aparelho já foi lançado há alguns meses, acho que aproximadamente uns 4 ou 5 meses, você encontra com facilidade capinha para esse aparelho. Então, deixa de ser uma coisa tão necessária, sim, e tão imprescindível, e dá para segurar a onda aí tranquilo, sem precisar correr atrás de uma capinha. Um dado interessante que eu acabei esquecendo de mencionar, mas vale a pena, ainda estamos em tempo, a bateria dele é de 4000 mAh, que é uma boa bateria, considerando o padrão de processador, o conjunto do aparelho. Eu acho que é uma bateria que deve carregar bem ele durante um dia todo de uso. Bom, pessoal, então esse foi o A51. Vou colocar ele para teste agora, vou utilizar como aparelho o dia todo, vou tirar fotos, vou fazer tudo que eu puder de teste, e em breve vou publicar novos vídeos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os detalhes desse aparelho. Especificamente, eu costumo fazer testes de câmera, velocidade, abertura de games mais pesados, abertura de programas mais pesados, então vou fazer um conjunto de testes para dar uma visão bem interessante, e gostaria do produto, e gostaria que vocês também mandassem suas dúvidas, caso vocês queiram ver algum vídeo específico, algum teste específico, deixem aí nos comentários, que aí eu coloco na minha lista, e em breve vou fazer os testes, e vou liberando os vídeos aí no decorrer dos dias, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos ver como é que é esse A51, e entender por que o brasileiro gosta tanto dele, porque que ele está entre os mais procurados nos últimos meses, nas últimas pesquisas, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!